O que é isso aqui? Não, isso é muito claro, é bom a meia luz. Ué, mas gostoso, pô. Meus amores, boa noite. O João parece aqueles meninos de colégio, que você vai começar a aula e tem que falar para ele. Fica quieto, bicho da fera. Olha só, a gente vai conversar hoje um pouco de um momento de transição na história do Brasil, porque a gente vai estar deixando o período colonial e nós vamos entrar no período de independência do Brasil e, consequentemente, no processo político brasileiro. E aí, nesse momento, fazer essa transição, vale a pena a gente relembrar, marcar alguns pontos. Porque tem algo que é muito interessante para a gente, é quando a gente vai fazendo um mapa mental dos nossos estudos. E cada um termina fazendo o seu. Cada um vai tendo o seu ali, como colocar o seu mapa. Então, deixa eu começar um aqui. Aqui seria a nossa primeira fase do período da nossa história. Acho que dá mais um realzinho de som, José. Aqui começa o nosso período, nossa primeira fase. E que eu chamo o que aqui, nesse período? Período pré-colonial. Período pré-colonial. Perceba que a intenção aqui é que a gente possa fazer um mapa mental do que já observamos e, consequentemente, a gente possa amarrar melhor tanto conhecimento, tanta informação. Tenho certeza que muitos já fazem isso aí. Então, esse seria aqui o nosso primeiro período. Bom, pegando aqui este primeiro período, a primeira informação que eu posso tirar daqui é que existe algo antes desse período. Eu não posso esquecer que, antes do período pré-colonial, eu tenho o que é chamado de período pré-cabralino. O nome é claro. Estamos colocando aqui a viagem do Cabral como o divisor de águas nessa história, José. Pegando a viagem do Cabral. Lógico, nós sabemos já que o Cabral não foi o primeiro. Sabemos que o Cabral não foi o primeiro. Mas a gente está colocando como marco histórico aqui. Quando eu volto aqui para o período cabralino, estou me referindo principalmente aos povos Tupi e Tapuias. E mais especificamente, quando eu venho para esse grupo Tupi, vou puxar para cá a seta, nos referindo principalmente a Pernambuco, nós vamos estar falando dos Caetés, dos Tabajaras. Dos Tabajaras. Aí sim. Esse primeiro período aqui é aquele que eu estava dizendo, olha, é um período pouco estudado, um período pouco documentado. Então, tudo que a gente puder, tudo que a gente encontrar aqui sobre esse período, vale a pena fazer a leitura. Nós não vamos conseguir esgotar aqui as informações, porque, de fato, são muito poucas. São pouquíssimas. Mas eu começo pelo meu mapa mental lembrando que eu tenho algo antes da chegada do Cabral, senão a gente vai cair naquele erro que se colocava antes de imaginar o Brasil apenas a chegada dos portugueses, apenas a partir da chegada dos portugueses. Eu tenho que lembrar que eu tenho algo antes de Cabral. Eu tenho algo antes da chegada dos portugueses aqui. Mas, dado o desembarco dos portugueses, a divisão histórica, e quando se faz uma divisão histórica, quando se faz uma periodização, é para facilitar os estudos. E aí, por exemplo, lembrando aqui do período pré-colonial, óbvio que o marco, para a gente entender esse período, será o extrativismo vegetal do Pau Brasil. E aí você vai percebendo como essa questão do mapa mental vai de acordo com cada um. Talvez facilite demais para lembrar para você, antes de colocar Pau Brasil, eu vou colocar aqui outra informação. E aí, por isso que esse mapa mental também, ele nunca vai estar totalmente fechado. É algo que eu vou escrevendo ali do lado e eu vou colocando mais informações. E eu vou anotando. Não é com o intuito de fazer grandes textos. Mas é consequentemente que cada palavra dessa possa ressurgir na minha mente as informações que eu já tenho. Esse Pau Brasil extraído pelo sistema de escambo. Esse Brasil que vai tendo a criação de feitorias. nós vamos ter nesse período presença da França. Nós vamos ter aqui as expedições guarda-costas. vamos ter nas expedições guarda-costas. Então, olha quantas informações eu demarco aqui desse período e volto a dizer não se encerra. Se a gente fosse fazer uma leitura aqui atenta desse período, com certeza iríamos colocar mais informações. Isso aqui, para quem está começando a fazer os estudos, muitas vezes está me faltando muita coisa aqui. mas para aqueles que já vêm de fato estudando, eu não preciso de muita coisa para lembrar desse período. Talvez me acrescentasse a lei mais três, quatro palavras e você fechava um período histórico tão importante. Consequentemente, esse período pré-colonial ele vai chegar ao fim e vai iniciar o que vamos chamar agora de período colonial. Aí o período colonial será super extenso. Porque o período colonial vem de fato ali de 1530 e lembrando que quando colocamos aqui essas datas, estamos colocando datas fechadas aqui, arredondadas, para facilitar o entendimento, mas consequentemente isso não significa que a data em si vá nos importar. Porque, por exemplo, eu vou ter a presença de Martim Afonso de Souza em 1531. Mas é natural a gente fazer esse arredondamento para facilitar o entendimento. E aí esse período pré-colonial, esse período colonial ele vai durar durante todo o período que o Brasil é colônia portuguesa. Então ele vai durar de 1530 até 1822 que é quando o Brasil torna-se de fato independente. Então você vê que é um período de fato muito extenso. Agora, este período extenso, aí sim eu vou ter diversos acontecimentos que nós podemos aqui subdividi-los. E também com informações de fato muito importantes. Por exemplo, eu vou deixando para trás o período pré-colonial e vou começar o período colonial em cima do que nós vamos chamar de sociedade açucareira. Perceba aqui, sociedade açucareira. A gente não está colocando aqui detalhadamente essa sociedade, porque o intuito do mapa mental aqui é que você possa lembrar quando você pensar aqui nessa sociedade açucareira, eu vou lembrar dos personagens automaticamente que faziam parte dessa sociedade. Pensou em sociedade açucareira, eu vou pensar em personagens que fazem parte dessa sociedade. Como, por exemplo, que cara é Erickon? É o que? Algum personagem da Gombose, alguma coisa assim desse tipo? É o nome dele, viu? Erickon. Sociedade açucareira. um grupo dessa sociedade açucareira. Os donos de engenho. Os donos de engenho que nós vamos chamar de senhor de engenho. José, outro grupo. O clero. O clero. O clero. Outro grupo, Natan. lembra, não? Ajuda, meu amigo. Os escravos. Escravos. Posso acrescentar aqui um, as as mulheres. Esse litro vai estar aqui, senhor de engenho. Mas é ideal das mulheres. Então perceba, essa sociedade açucareira vai ter, consequentemente, diversos grupos a serem observados. Aí volto a dizer, coloquei aqui sociedade açucareira, me basta? Beleza. Mas eu quero subdividi-la aí. Então consequentemente eu posso fazer essa relação aqui e volto a dizer, pode ir surgindo mais, mas você foi ali com poucas palavras, demarcando o período que você já estudou, que você já tem essa informação. É diferente, volto a dizer, para aquele que está iniciando os estudos. Fazer um mapa mental dessa forma não vai ajudar muita coisa. Porque não adianta eu colocar a sociedade da açucareira se eu não lembro quem são esses personagens, os grupos que fazem parte dessa sociedade. o formato de estudo, ele de fato é muito particular. Às vezes alguma pessoa quer copiar o estudo da outra, mas termina se complicando. Uns gostam de estudar de uma forma, os outros de outra. não tem uma receita de bolo igual ali. O importante é que o bolo fique pronto, mas você não tem a receita. Cada um vai fazendo, montando da sua forma. Nessa sociedade açucareira, de fato, você vê que só aqui nos escravos, trabalho escravo, eu posso colocar como outro tópico, porque só aqui o trabalho dos escravos vai ser necessário ter muita informação. até porque esse vai ser um tópico, por exemplo, que ele não vai ficar apenas aqui. Ele vai estar presente no período colonial, depois no processo de independência, primeiro reinado, segundo reinado, e consequentemente até os dias de hoje. Quer dizer, o tema escravo não é algo apenas do passado, José. É hoje. Hoje. porque ainda existe trabalho escravo? É hoje? Porque nós vivemos com a herança maldita de tantos séculos ali do trabalho escravo? Então, eu tenho outro ponto aqui. Beleza. Bom, se tratando automaticamente de açúcar, não tem como deixar de fora os holandeses. eu não posso deixar de fora. O açúcar brasileiro não era apenas de Portugal. Estava com a mão ali também dos holandeses. Agora, quando eu pensar aqui nos holandeses, obrigatoriamente eu vou ter que lembrar da União Ibérica. Vou ter que lembrar da União Ibérica. Então, é um ponto também que não dá para deixar 580, 640. Não dá para deixar de fora. Porque é entender na União Ibérica que eu vou entender a invasão holandesa. E aí, olha o detalhe. Quando eu penso em invasão holandesa, obrigatoriamente eu vou ter que pensar em 1624 e 1625. E eu vou ter que pensar em 1630 e 1645 e 1654. Mas, Gustavo, eu não quero, eu não vejo a necessidade de lembrar aqui a invasão na Bahia. A gente vai fazer um concurso em Pernambuco. O autor da questão, ele vai retirar um pedaço da história dos holandeses. Só porque você acha que vai fazer um concurso aqui tem que falar estritamente só de Pernambuco. Imagina que é você jogar numa questão lá, olha, os holandeses vêm, passam 24 anos aqui em Pernambuco, mas, consequentemente, antes teve a presença ali na Bahia. Para aqueles que ficam o tempo todo focado apenas querendo observar só o que está em Pernambuco, como você pudesse fazer esse retalho, você cai de graça numa questão dessa. Porque você quer resumir tanto a história que, consequentemente, fica fácil qualquer autor de uma questão derrubar você. porque, lógico que vai estar atento ali aos detalhes e voltar a dizer você não tem como desassociar isso. Então, claro que a gente abandona esse processo de pensar pela metade. Mas, consequentemente, com a União Ibérica e com a invasão holandesa, eu, consequentemente, incluo outro tópico aqui, nesse período colonial, que vai ser a expansão territorial. Porque, principalmente, nesse século XVII e, posteriormente, século XVIII, você vai tendo ali uma expansão do território brasileiro. Não vai ficar apenas o território que conhecemos a partir do tratado de tordesilhas. Não vai ficar extratado de tordesilhas. É aí que entramos na expansão territorial. colonial. Não, José, bota atrás. A expansão do território. Por isso que eu estou dizendo, a gente está falando no momento agora de transição. Primeiro, você tem um Brasil que está ficando para trás, esse Brasil pré-colonial, e você vai tendo, consequentemente, um Brasil colonial. E esse período colonial, ele vai sofrendo, consequentemente ali, agora sim, vai sofrendo ali diversas mudanças. Bom, com a União Ibérica, os limites impostos pelo tratado de tordesilhas perderam o sentido. Certo? Perderam o sentido. Por quê? Por que durante a União Ibérica o tratado de tordesilhas perdeu o sentido? Está confortável para você? Que bom. Por que a União Ibérica por que com a União Ibérica o tratado de tordesilhas perdeu o sentido? Por que com a União Ibérica o tratado de tordesilhas perdeu o sentido? Queriam mais terras. Tem outro ponto aí que a gente pode acrescentar. Quem podia ajudar, colega? Eu não uso a coroa. Oi? Oi? Única coroa. O tratado de tordesilhas vai ser um acordo para dividir as terras entre Portugal e Espanha. Logo, durante a União Ibérica eu não vou ter Portugal e Espanha. Eu vou ter só a Espanha. Então você percebe que ele vai perder no sentido na medida em que eu não tenho dois donos para uma terra mas apenas um. Eu vou ter apenas um. E aí, sem as restrições que se poderia supor entre dois estados diferentes Portugal e Espanha a união entre essas coroas permitiu, sem dúvida uma maior mobilidade das áreas coloniais. Se antes eu tinha uma certa barreira o tratado de tordesilhas para que portugueses não avançassem para o lado espanhol e vice-versa mas agora com a União Ibérica a linha quase que desapareceu. Só um detalhe é bom lembrar que a Espanha não tinha interesse não. Lembre-se que a Espanha o lado dela eu tenho Minas de Prata. Não era interesse nenhum que os portugueses avançassem. Mas consequentemente o lado português quer avançar. Para você não achar assim ah, então com a União Ibérica agora o Felipe II vai lá rasga o tratado de tordesilhas. Não, de jeito nenhum. Ele está lá de pé. Agora manter os colonos portugueses do seu lado é que é difícil. Porque principalmente depois da invasão da expulsão dos holandeses da insurreição pernambucana vai se tornando desesperador encontrar ouro e prata. Além do mais distante da costa os colonos também poderiam ser beneficiados pelo isolamento. Ora, estar distante da costa significava muitas vezes não pagar os impostos significava muitas vezes não prestar contra a metrópole significava muitas vezes burlar as leis como por exemplo não pode escravizar a população indígena. Desde que fosse uma guerra justa. Mas talvez eu tivesse alguém que fiscalizasse se era justa ou não no litoral mas no interior eu faço o que eu bem quiser. eu faço o que eu bem quiser. Então consequentemente valia a pena esse processo de interiorização. Mas o que é que vai me levar a avançar tanto além do limite de Tordesilhas? Primeiro ponto esse é um ponto literalmente ligado à sociedade aqui em Pernambuco. A sociedade açucareira. Porque o gado vem com um apêndice dessa sociedade açucareira. Esse gado vem ligado deixa eu ver se foi nesse livro aqui que eu estava vendo. Pô, Jão. Pode falar. Quem? Nesse processo de interiorização. Exatamente. Vamos conversar aqui também sobre ela. 185. 185. Introduzido no Brasil colônia pelos portugueses o gado bovindo assumiu inicialmente o papel de um produto complementar à cana-de-açúcar como força de tração e alimento. Em consequência o rebanho encontrava-se localizado no interior do engenho com o senhor de engenho acumulando a posse das rezes e o controle sobre o latifúndio. A necessidade de grandes extensões de terra livres para a expansão da lavoura da cana acabou por volta do século XVII promovendo a expulsão do gado das áreas litorâneas e sua fixação no interior da colônia. Objetivando regulamentar a atividade criatória em 1688 a coroa portuguesa decretou alvará proibindo a criação de gado em uma área de dez léguas do recôncavo baiano. Essa determinação demonstrava a força política dos produtores de cana junto às autoridades coloniais portuguesas na medida em que garantiam para si as terras livres próximas ao litoral e delas afastando consequentemente a criação bovinda. Ou seja, esse gado ele vai estar desde o início participando da formação de fato dessa tal sociedade açucareira. A primeira corrente de penetração para o interior vai ser lastreada pela pecuária bovina como você observou ali no texto. A criação do gado surgiu como atividade econômica complementar a produção do açúcar. eu necessitava do gado dentro do engenho. É ele que vai me dar a força motriz muitas vezes para girar a moenda nos engenhos trapiche. É esse gado consequentemente criado no quintal do engenho que vai me servir para transportar a cana do plantio para a moenda. E o açúcar estando pronto do engenho até o porto. O Brasil vai se formando numa sociedade açucareira ao som de um carro de boi. Com o ranger das suas rodas o Brasil vai se formando em cima de fato desse gado que inclusive também amenizava a dura vida do nordestino porque também vai me servir de alimento. a carne e o couro aos poucos vai se tornando de uma importância muito grande aí nesse interior. O leite para a nossa de fato para a nossa região o quanto o couro não vai ser vindo por exemplo para a fabricação de roupas. Estamos falando de um período colonial que tudo era muito carente. então consequentemente quando eu tinha um produto se aproveitava de tudo. Se aproveitava de tudo no engenho com a cana se aproveitava de tudo com o boi para que eu não deixasse de fato se perder nada e pela sua importância eu volto a dizer seja enquanto tração seja enquanto alimento para que nada nada de fato ali se perdesse. artigo de luxo nesse tempo Gabriel e artigo de luxo nos tempos de hoje com carne tão cara sabemos muito bem o valor de um boi você imagina nessa época não podia nada de fato se perder como não se deixa se perder nada hoje. Esse 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 gado que vai se espalhando ele consequentemente ele vai se vindo para todos os lugares aonde chega para todos os lugares aonde esse gado chega e vai se aproveitando de fato de tudo só se perde o mongido o resto tudo se aproveita não é João? o João por exemplo foi você que estava dizendo que aprecia testículo de boi? não? a gente tinha sido você que bom que todos que todos de fato ali apreciam meu amigo já comeu? isso aí porque geralmente quem come ali na cachaça mesmo um latão de cana o caba bota um testículo na boca não bota? bota não sim do boi não é? aí outros testículos dependem da cachaça também vai andando com a cachaça um latão testículo de boi não é? meu amigo sabia que se come não sabia? como não? nunca comeu não? meu amigo que acordou agora você já comeu testículo de boi? não? você já não foi Jesus? já 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 você já já comeu testículo de boi? já comeu a língua do boi? alguém já comeu língua de boi aqui? língua tem um aspecto não muito bonito mas isso quando faz lá direitinho fica bom eu nunca comi não nunca comi não tem que saber lá fazer o processo né? no segundo momento ainda durante o século 16 a exigência a exigência a exigência por mais terras e aí você viu no texto que eu estava observando a exigência por mais terra vai jogando esse gado para o interior eu preciso de mais terra para a lavoura e esse gado como ele é criado solto ele também começa a dar prejuízo você imagina o que é uma plantação ali com uns brutos da cana nascendo e esse gado criado solto não ficava um não o prejuízo era enorme e aí você viu a pressão dos produtores de cana proíbe a criação de gado a 10 léguas ali do recôncavo baiano ou seja joga ali de fato o gado para o interior e mesmo no interior mesmo delimitado espacialmente as duas atividades continuavam relacionadas economicamente é com o carro de boi consequentemente que se vai fazer o transporte da cana eu não tinha como não deixar de ter a partir do século 17 o gado vai se dispersando por diversas áreas a partir do século 17 literalmente esse gado vai seguindo principalmente o percurso dos rios e com a descoberta por exemplo do ouro na região das minas gerais esse gado vai abastecendo essa área e veja que a seta automaticamente sai lá da capitania de Pernambuco eles vêm magiando principalmente o rio São Francisco e quem com esse gado? brancos pobres negros libertos mestiços e um pequeno número de escravos então você percebe que a relação ali com o gado me deu uma relação de trabalho muito mais livre do que com o trabalho escravo não quer dizer que não existia mas de uma quantidade muito menor do que o que falamos de uma lavoura da cana e nem poderia ser diferente como jogar na mão por exemplo dos escravos para que consequentemente eles fossem pastorear um rebanho voltava no final do dia primeiro quilombo que tivesse era uma churrascada tão grande do mundo que até hoje eu tinha carne no fogo não ficava um boi não então eu jogo isso na mão dos livres porque também o pagamento se dava pelo nascimento das rezes a cada quatro cinco nascimentos um era do vaqueiro e esse vaqueiro consequentemente aos poucos ele vai fazendo seu rebanho e dentro de uma sociedade açucareira com pouca mobilidade social esse talvez seja um dos pontos de você ter uma certa mobilidade social e lógico aí vai se tornando uma grande figura de toda a nossa região e essa interiorização vai me levando por exemplo a fundação de núcleos urbanos cidades vão nascendo a partir do gado olha o exemplo de Caruaru que nasce de uma fazenda Sorocaba em São Paulo feira de Santana na Bahia então você vai tendo exemplos aí de diversos municípios de diversos lugares que consequentemente vem por conta do gado desse processo de interiorização na região sul vai ficando muito famosa aí as charqueadas e aí esse ponto alimentício também foi muito importante no Brasil salgar a carne fazer o charque que vai consequentemente conservar essa carne e poder ser levada de um lugar para outro para abastecer por exemplo a região das minas não podia ser de outra forma eu não tinha como ter carne fresca nesse período assim com facilidade além do gado boa parte do território da Amazônia está dentro do território brasileiro graças também a esse processo de expansão graças a esse processo de expansão graças a esse processo de expansão com que se pirava ali da floresta tudo que saia ali de longe da Amazônia isso causava ali muito muito ribuliz quando se chegava ali na Europa e consequentemente aí esses produtos que não são encontrados no litoral lembra-se que a divisão que os portugueses faziam era muito simples ou é litoral e tudo que tiver para dentro era sertão eu não tinha a presença do que nós chamamos de agreste o que eles chamavam de litoral era muito genérico o que tivesse para o interior tudo automaticamente era chamado de sertão então muitas vezes alguns se enganam quando você vê uma questão dizendo olha o gado do litoral dispersou-se pelos sertões o gado saiu do litoral e foi para o sertão e não passou pelo agreste não eu pensei que o boi voador era só um e não fosse o gado todo mas não é que eles pularam não voando não é porque de fato eu não tinha o agreste tudo que vai estar para dentro vai ser de fato ali o sertão então são produtos tirados da Amazônia e que não estão no litoral estão no sertão então essas drogas do sertão consequentemente ajudavam nessa fixação de portugueses nessa área e aí perceba isso né você vai tendo aí o avanço dos portugueses além do limite de Tordesilhas eu não vou ter no contrário e eu não vou ter no contrário porque do outro lado não tem ouro não tem prata que danado eu vou buscar lá do outro lado agora essa interiorização para os portugueses valia a pena sem sombra dúvida valia a pena você percebe que o tempo todo a gente vai estar falando da igreja desde o início da colonização aqui consequentemente o Josué já fez questão que a gente lembrasse aqui do clero que a igreja vai se fazendo presente a igreja se fez presente desde o momento que os portugueses aqui desembarcaram você viu lá que desembarcam e já fazem uma missa ao começar o período colonial não foi diferente desembarca o primeiro governador geral junto com ele já desembarca o primeiro bispo e já desembarcam os jesuítas então a igreja vai se fazendo de fato ali presente o tempo todo e nesse momento mais do que nunca as ordens religiosas exerceram um papel fundamental no projeto de colonização de ocupar e explorar a Amazônia também a região sul da colônia a ideia consequentemente é a catequese a ideia é a catequese com isso eu vou submeter eu vou levar essa população a submissão espiritual e a submissão política dos indígenas e ainda por cima vou garantir a mão de obra para o extrativismo das drogas do sertão eu vou aldear essa população indígena em missões para catequizá-la e ainda vou utilizar como mão de obra quem melhor para conhecer a floresta e retirar as drogas do sertão se não essa população indígena quem melhor pois não repete eu estava brincando aqui os indígenas ou os escravos africanos lembre-se disso porque lembre-se que essa população indígena também foi escravizada tá? exato exato a igreja desde que chegou aqui observou essa população indígena como estando digamos ali sem religião você vê que o próprio Pedro Vaz de Caminha na sua carta vai dizer que o que melhor a vossa majestade tem a fazer aqui é salvar essa gente estão todos perdidos vamos salvar essa gente alguns diziam olha são uma página em branco que a gente precisa preencher com as palavras de Cristo então a igreja vai ter muito esse olhar da catequese com a população indígena mas observe Josué enquanto os portugueses estão circunavegando a África e estão já tomando contato com com os africanos a gente não está falando ali de uma população que era muito diferente da europeia assim como a população indígena era eu chego na África eu encontro impérios eu encontro reinos já com sua estrutura formada inclusive religiosa então se aqui já tem uma estrutura religiosa ela vai de encontro ela vai de embate ao nosso catolicismo cristão aquele outro lá no Brasil eu não estou vendo esse embate então por isso essa população indígena eu vou ter um olhar para a catequese aquele ali eu vou ter um olhar do inferno do demônio então deixa escravizar mesmo sabe e aí essas essas diversas missões que primeiro nós vimos que chegam os jesuítas mas que não ficou apenas os jesuítas carmelitas beneditinos franciscanos há uma enorme movimentação dessa população para que consequentemente você tenha a catequese então a igreja também ela vai moldando o que nós vamos chamar de sociedade açucareira entendesse? vai moldando o que nós vamos chamar de sociedade açucareira tudo bem? seu nome? Bruno tá bom Bruno? é isso aí Bruno você já esteve na Amazônia? não? já já passei nesse período aí eu passei por aí era chamava de inferno verde porque você sobreviver meu amigo não era fácil não era fácil para sobreviver às doenças tropicais aos animais isso é Bruno se o índio não quisesse comer aí é que pegava por isso que eu não fiquei muito tempo lá nem vi com pergunta safada viu deixa de putaria Bruno me diz lá ó missa e missionário que língua você fala? Bruno segunda parte ali Bruno missa e missionário que língua você fala? Alain 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 é o puta Alain é o pior que tem como vai Alain? tudo certo? você esteve na abertura João foi não Alain tem uma cara tomando ativo ou seja você vinha nessa relação de missionário sabe Bruno? sofria aí por essa essa situação toda né João? não João fala João misericórdia esse primo de Heraldo é uma coisa séria agora sem sobra de dúvidas o que mais colaborou e Heraldo tem um orgulho de dizer que é primo de João em todo canto que ele chega ele diz que é primo de João meu Deus do céu amor da porra ao primo vocês foram criados juntos? não? a região mais rica da colônia é a região norte pega o Brasil você parte lá no meio da parte da Bahia pra cima é a grande produção açucareira principalmente em Pernambuco mas quando você pega a parte de baixo ferrou a parte de sul é a área mais pobre isso sem contar a parte sul que tivesse mais para o interior é onde eu vou ter São Paulo é onde vai surgir ali São Paulo mas que mudança nos tempos a gente dizia aqui que São Paulo era a região mais pobre com o PIB que tem São Paulo hoje ali naquela área consequentemente a sobrevivência não era fácil os escravos ficavam Recife falando do porto Recife, Salvador Rio de Janeiro produção de cana vai se dar ali com muito mais força região do Rio de Janeiro Bahia e principalmente Pernambuco então essa parte mais interior do que hoje é São Paulo o estado de São Paulo mas mais específico a cidade de São Paulo era uma região de fato muito pobre onde muitas vezes grupos de pessoas rudes mestiços na maioria nascidos aqui na colônia formavam esse grupo as bandeiras para tentar a sobrevivência e eu vou em busca de que? o que essas bandeiras vão buscar no interior? eu tenho as bandeiras de apresamento como o nome diz eu vou em busca de índios para escravizar vendê-los nessa região carente de escravos africanos então eu desembarco ali com essa população então bandeiras de apresamento eu tenho bandeiras prospectoras muitos desses bandeirantes estão indo para o interior procurando ouro prata e esses bandeirantes também poderiam ser contratados para fazer algum serviço destruir um quilombo atacar uma tribo rebelde era o que nós vamos chamar de sertanismo de contrato ou bandeirismo de contrato existir também as moções essas moções elas vão com o intuito principalmente do comércio do mercantilismo ali para o interior margeando os rios muito comum ainda na Amazônia muitas vilas só são abastecidas por barco aqui ainda estamos vendo o rio Tietê onde de tempos em tempos saem esses grupos com suas diversas mercadorias para vender e abastecer essa colônia na parte interiorana esse mapa ele dá ali um resumo muito interessante para a gente porque esse período aqui do século 17 século 18 é um período de diversos acontecimentos ao mesmo tempo é um período literalmente que a gente pode jogar aqui essa fase todinha aqui nesse período ele vai me dar muita informação vamos ver primeiro ponto olhar esse mapa aqui eu lembrar do período pré-cabralino e eu lembrar por exemplo que neste litoral eu tenho a presença de dezenas de tribos de nações indígenas do tronco tupi como por aqui os caetés e os tabajaras eu tinha mais aqui para o interior os tapuias diferentes no seu na sua cultura no seu estilo de vida mas aí consequentemente chegam os portugueses a presença portuguesa aqui no litoral no primeiro momento com o extrativismo vegetal do pau brasil já vai afetando diretamente a relação com essa população indígena eu vou tendo um decréscimo dessa população indígena as epidemias trazidas pelos europeus as guerras e também a escravização presente desde o período pré-colonial para que você não deixe amarrado que aqui era uma relação de escambo e consequentemente não existia trabalho escravo de jeito nenhum a relação predominante ainda era o escambo com aquelas tribos tá microfone chato da porra José puta que pariu bicho bota na frente bota atrás bota na frente bota atrás consequentemente essa população indígena ela vai decaindo com as epidemias ela vai decaindo com as guerras ela vai decaindo com a escravidão eu tenho nações indígenas por exemplo que podia fazer essa relação de escambo mas eu desconheço essa relação de escambo por exemplo com os caetéis o pau cantava então quer dizer quantos não foram escravizados quantos não foram escravizados ainda no período pré-colonial porque se eu fechar demais aqui imagino que você pega lá uma questão dizendo olha durante o período pré-colonial a relação com a população indígena foi de escambo consequentemente não existiu durante o período colonial de forma alguma o trabalho escravo Gustavo não existe de forma alguma nenhum desses índios foi escravizado durante o período pré-colonial porque a relação era de escambo ah você não quer fazer negócio comigo aqui não tudo bem vai embora a relação aqui é etnocêntrica aqueles que se foram mais amigáveis e consequentemente fizeram a relação ótima os outros foi guerra e consequentemente também escravização inicia o período colonial com a sociedade açucareira com o trabalho escravo indígena e aí eu vou tendo a introdução da mão de obra escravo africana quando a gente pensa em trabalho escravo aqui no Brasil o primeiro ponto que eu preciso lembrar é a população indígena os portugueses aqui desembarcam começa o período pré-colonial e durante esse período pré-colonial vai prevalecer o extrativismo do pau-brasil certo? esse pau-brasil ele vai ser retirado principalmente pela população indígena numa relação de escambo de troca mas só que eu não tinha uma população indígena eu tinha várias se eu conseguir fazer uma relação aqui com os tabajaras mas eu não consegui fazer com os caetéis então o que vai acontecer com esses caetéis? eu vou ter guerra eu vou ter uma parte morta mas a outra parte que ficou consequentemente vai ser escravizada apesar deste período ser marcado pela relação de escambo agora quando Portugal decide por colonizar Portugal vai introduzir cana de açúcar no latifúndio que será monocultor e será escravocrata população indígena já está aqui eu vou escravizar quem? população indígena essa população indígena é que vai para o engenho escravizado mas ao mesmo tempo lembre-se por enquanto que eu estou aqui no Brasil plantio de cana e começo a escravização dessa população indígena ou melhor intensifico essa escravização da população indígena mas lembre-se que Portugal já faz uso de mão de obra escrava na costa africana mão de obra escravizada da africana desde 1444 primeiro leilão de escravos 1444 de escravos africanos levados pelos portugueses e aí quem estava aqui no Brasil também foi percebendo que a lavoura da cana precisava de cada vez mais braços eu não tenho um Brasil que eu tenha um mercado de escravos eu não tenho essa população indígena que está sendo capturada volta aqui está sendo perseguida mesmo diferente lá do contato africano que vai estar sendo sim perseguida os fatores locais mas enquanto traficante de escravos quando eu desembarcava ali na costa da mina na costa do ouro na costa do mafim em Angola em Moçambique eu já tinha consequentemente alguém ali que fazia tráfico de escravos os esforços são menores e também quem estava aqui no Brasil vai percebendo que era muito mais vantagem Duarte Coelho por exemplo aqui em Pernambuco foi um deles Duarte Coelho percebeu que um engenho não moia só cana moia gente então precisava de um abastecimento contínuo que eu não ia ter aqui automaticamente com a população indígena consequentemente esse escravo africano vai sendo mais interessante para a lavoura açucareira e por fim e não menos importante o próprio domínio português nessa relação mercantilista que viu também aí mais uma falta de riqueza eu ganho com açúcar e eu ganho com a vinda de escravos então tudo vai levando vai convergindo para a mão de obra escrava africana nós é que não podemos esquecer que durante esse período a mão de obra indígena também foi escravizada e principalmente nessas áreas onde você não tem uma chegada constante de escravos africanos como por exemplo essa região de São Paulo tanto que você percebe pelo mapa que as bandeiras vão sair dessa região desembarca escravos aqui 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 mas São Paulo está para o interior e aí muitos vão dizer se olha se proibir o trabalho escravo aqui indígena vai quebrar essa região então ele continua sendo feito mesmo sem autorização da coroa mas que consequentemente também fechava os olhos não pode mas eu finge que não vejo faço de conta que não vejo voltando para o nosso mapa começa o período colonial os espaços ocupados pela Mata Atlântica vão sendo ocupados agora pela lavoura da cana essa população indígena que aqui se encontrava e que sobreviveu vão se interiorizar vão fugir encontrando consequentemente quem já estava no interior e aí nós vamos tendo o surgimento de outras tantas tribos com diversos nomes aí consequentemente você já vai ter naquela relação de luta aí consequentemente você já vai ter naquela relação de guerra de conflito pra completar eu tenho a invasão holandesa agora então eu já tenho Portugal dominando esse litoral eu já tenho boa parte da população indígena ali que sobrou ela fugiu tá pra aqui pro interior tá tentando aqui ainda sobreviver mas agora chegam os holandeses dominando boa parte desse litoral então agora eu vou tendo também mais ainda a interiorização de colonos portugueses primeiro porque devido ao tratado de Tordesilhas devido à União Ibérica o tratado de Tordesilhas foi perdendo o sentido e depois eu vou tendo aqui o empurrão dos holandeses então eu vou tendo colonos que cada vez mais vai se interiorizar e quem é que eu vou encontrar nesse interior? quem é que eu vou encontrar nesse interior? não população indígena que consequentemente aos olhos dos europeus são são bárbaros mas perceba Lucas perceba o quanto a palavra ela vem carregada de preconceito ela vem no sentido de inferiorização mesmo ela vem sendo empregada como era empregada na Europa ali no Império Romano com quem não habitava o Império Romano e aí consequentemente Lucas essas guerras e esses conflitos ao longo desse metade do século XVII início do século XVIII denominada de guerra dos bárbaros mas será que existiu mesmo uma guerra dos bárbaros? ou na verdade isso não passou de conflito e dominação desses colonos e da coroa portuguesa? que consequentemente era muito mais simples eu justificar como uma guerra e não é uma guerra minha é uma guerra dos bárbaros olha uma guerra dos bárbaros mas conveniente lógico até porque Lucas não teve um conflito uma guerra mas teve diversos conflitos espalhados por todo esse interior mas quer dizer Lucas a guerra dos bárbaros de forma mais simples impossível uma luta com esses colonos que estão invadindo o território que está a população indígena que volta a dizer já vinha sendo expulsa do litoral então os conflitos já se fazem intensos mas bem principalmente depois da expulsão dos holandeses tornou-se de grande importância esse processo de interiorização por conta da busca de riquezas com a expulsão dos holandeses expulsão dos holandeses que nós chamamos de insurreição pernambucana qual foi uma consequência da expulsão dos holandeses meu amigo Felipe isso expulsão dos holandeses qual ali uma consequência aqui pro Brasil os holandeses foram expulsos o que é que acontece qual um ponto ali que acontece não porque a gente já está falando da expulsão certo Alberto expulsou aí os holandeses quem lembra aqui a Felipe crise de que crise açucareira crise açucareira porque os holandeses são expulsos daqui e vão pra onde pras antilhas produzir o que internamente como é que fica a produção açucareira em Pernambuco totalmente desorganizada vão ser nove anos de conflito então eu tenho uma sociedade açucareira desorganizada e eu tenho os holandeses lá das antilhas produzindo açúcar eu tenho mais açúcar no mercado então o preço cai e ainda por cima aqui a coisa está toda bagunçada ainda por cima está tudo bagunçado então você vai entendendo Felipe porque durante esse período o número de bandeiras ela aumenta foi tornando-se desesperador se você pegar as cartas nesse momento que vinha de Portugal direcionada às autoridades que aqui estava os monarcas portugueses quase que clamando pela interiorização pelos esforços na busca da mineração tá e sabia se tinha a esperança tinha porque do lado de cá do lado espanhol ricas minas então quer dizer vem sempre a ideia olha se a gente for se embrenhando aqui pra dentro consequentemente consegue e aí você vê nesse mapa também a relação das bandeiras porque nós já sabemos aqui que com essa parte aqui vai estar sobre o domínio principalmente as drogas do sertão missões religiosas no norte e no sul e as bandeiras saindo daqui em azul as bandeiras chamada de sertanismo de contrato ou bandeirismo de contrato por isso que você tá vendo ali palmares o quilômetro dos palmares que será eliminado através dos bandeirantes dos bandeirantes então quer dizer olhar aqui as bandeiras não é observar apenas a história de São Paulo olhar as bandeiras consequentemente é você observar que elas colocam o seu dedo também na história de Pernambuco a presença de Domingos Jorge Velho aqui em Pernambuco pra destruição de Palmares deixa consequentemente os bandeirantes também perto da história de Pernambuco temos bandeiras também de apresamento em busca de índio e temos as bandeiras prospectoras em busca de ouro em busca de riquezas em busca de riquezas aí eis a questão 1500 1640 chegou ao fim a União Embérica não dava pra simplesmente pegar quem tava aqui em português e dizer volta tudinho não pode ficar mais aqui não que agora voltou a ser só da Espanha não dava então tem que fazer o que? vamos sentar pra renegociar o tratado de Tordesilhas não dá mais certo aí Portugal começa a fazer as negociações você vê que 1681 já assina um acordo aqui com a Espanha de uma região específica 1713 assina um acordo com a França porque a França ela vai ser expulsa da Baía da Guanabara ela vai ali para a parte do Maranhão é expulsa ela sobe um pouco mais e vem pra essa região que vai ser batizada de Guiana Francesa então nesse momento Portugal e França fazem um acordo tratar de Utrecht o Rio Oiapoque vai ser a divisa a margem esquerda do Rio França a margem direita Portugal hoje Brasil fronteira essa que se mantém até os dias de hoje então consequentemente um pedaço da Amazônia pertence à França até os dias de hoje porque a França tem esse território que é vizinho do Brasil e consequentemente com a Espanha esse vai ser o principal acordo o tratado de Madri o tratado de Madri delimitou o que vai ser muito parecido com o Brasil hoje veja o que era o Brasil antes da União Ibérica e o que é o Brasil agora depois da União Ibérica depois do gado depois das missões religiosas depois das bandeiras depois das drogas do sertão depois dos acordos com Portugal é esse Brasil que a gente passa a falar agora por isso que eu estava dizendo olha essa parte da nossa aula literalmente é um momento de transição se antes eu estava falando inteiramente de um Brasil que ia do litoral até o meridiano de Tordesilhas falar do Brasil a partir de agora é falar do Brasil lembrando o território mais ou menos que nós temos hoje do Brasil com essa demarcação a partir do tratado de Madrid vamos para o intervalo e a gente volta com outro tema vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá